Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edna Mar. Gente, esse vídeo aqui é especial, porque assim, eu fiz aí, eu botei num shorts, que eu achei uma gatinha, né? Então, essa minha gatinha, gente, eu já apliquei uma injeção nela, né? E aí, o que que acontece? Eu acho que já chegou o tempo dela tomar a segunda dosezinha, que eu já comprei aqui, gente. Porém, eu estou na dúvida se ela tá ou não tá buchuda, já, né? E aí, eu tô aqui na dúvida, não sei, eu já tive dando umas pesquisadas, gente, e um dos citomas é que disseram que elas não ficam com... Elas não querem brincar, os citomas de quando elas estão grávidas, né? Elas não querem brincar, não se alimenta direito, e os peitinhos ficam inchados, né? Então, é isso que eu vou ver aqui na minha gata. Inclusive, ela tá aqui, mas assim, ela só tá se alimentando direitinho, brinca, que só que ela é muito brincalhona. E... vamos dar uma olhadinha nos peitos dela, né, gente? Falando nisso, o meu celular tá assim, ó. Não sei o que que tá acontecendo com esse celular, mas enfim, eu achei muito importante fazer esse vídeo pra vocês. E tem outra dica também, que eu vi e que eu achei muito interessante, que a gente descobre se a bichinha tá buchuda, né? Então, vou tá mostrando... eu já botei aqui uma comidinha pra ver se agrada ela, pra me enganar ela, né? E tá ventando e balançando o celular. Falando nisso, gente, se você não for inscrito, se inscreve aí no meu canal pra me dar aquela fortalecida, tá bom? Deixa o seu joinha, tá bom? Deixa o seu joinha também pra YouTube repassar meus vídeos pra mais pessoas. Isso vai tá me ajudando bastante, me fortalecendo, tá bom, gente? Então, vamos lá, pra não ser muito longo esse vídeo. E tá ventando, gente, muito aqui, tá dando uns ventinhos que tá balançando o meu celular. Então, ela já tá aqui no meu pé, vou mostrar aqui pra vocês. Ela já tá fazendo graça, ó. Aqui tem muito mato, gente. Tanto ela em poterreiro, como tem mato. Olha, a bode... Olha a cara disso, gente, que bicho assim, recu... Tem ver a cunha, cunha do canhão. Gente, é isso. Olha. Então, vamos parar de brincadeirinha. Vocês já viram, vou pegar ela e vou tá mostrando pra vocês aqui, tá? Então, gente, outra coisa que vai ser pro próximo vídeo... É... Vocês tão vendo meu cabelo? Ó. Esse meu cabelo, ele tá tipo sem vida. Eu posso bem dizer que esse meu cabelo é o cabelo palha, gente. Ele é muito maneiro, fino demais. Então, essa aí é a próxima dica que eu vou tá dando pra vocês aí, como dar uma melhorada nesse cabelo. Sem contar que ele tá caindo muito. E eu tô tomando vitamina e mesmo assim ele tá caindo. Olha aqui o que que tem aqui de lado. Mas vai dar certo, gente. Deixa eu pegar minha gata aqui, se é que é pra enganar ela. E vamos observar aqui a situação desta gata. Gente, tá aqui a boa de pé. Olha aqui, ó, como é que ela tá. Tão vendo? Vem cá, vem pro pessoal ali ver. Venha. Olha como ela tá linda, ó. E ela já tá ficando no arisco aqui. Bora, minha filha. Oxê, se anima. Gente, olha como a bicha é sem regulha. Ela gosta de comer ovo. Ovo o cu. Então, gente, o que que a gente vai fazer? Eu aplico aqui, ó. Entre, ó. Eu já ensinei ela, sabe? O bom da gente ensinar o bichinho que você, ó, dá umas palmadinhas. Ela já sabe o que é carinho. Ela acha que é carinho, né? Então, eu tô achando que ela tá bujuda. Não sei, gente. Olha isso. Mulher, tchau, quer. Olha isso. Será que ela tá bujuda? Mas isso é sim. Deixa eu ver aqui. Mulher, tchau, tchau, tchau. Mas eu acho que é banha, gente. Porque ela tá comendo também. Ela tá comendo a ração do cachorro. Então, como ela já tomou uma bichinha dessa aqui, dizem que engorda, né? Então, ela deve tá, deixa eu ver. Também essa veterinária aqui, né? Né, meu amor? Então, gente, eu acho que ela não tá. Porque o outro sinal aqui, ela come muito bem. Vocês viram, né? Diz que tem que ver se isso aqui não tá duro nela. E tá molezinho aqui, ó. Debaixo dos peitinhos dela. Ó, sacada, mulher. Pera aí. Já quieta, criatura. Já quieta. Então, gente, eu acho que ela não tá grávida. Não. Olha ela. Vixe, nojenta. E os peitinhos dela... Então, gente, eu não vou aplicar a injeção nela hoje. Porque eu tô com medo dela tá bujuda. Vejo como é que ela tá. Olha. Vocês deixem aí no comentário pra mim. Você que tem mais experiência do que eu, talvez. Porque é a minha primeira gata, gente. Eu... O meu namorido até falou que não queria gata, né? Mas aí eu não resisti quando eu vi ela na rua, né? Então, aí é a minha primeira gata. Eu não sei se ela tá bujuda. Eu tô na dúvida ainda. Eu vou esperar alguém falar pra mim, né? Se ela tá ou não tá. O que é que acha. Mas acho que não. Aí eu tô com medo dela ficar bujuda mesmo. É cheia de pose dela, né? Mulher, tu tia puluma. Deixa eu ver se os peitinhos... Então, gente, eu acho que ela não tá grávida. Já fiquei na... Já tirei todas as dúvidas, já. Eu acho que ela não está. E tô com medo dela estar bujuda. Então, eu vou aplicar essa vacina nela. Ela tá embelezada com o celular. Vem cá, cunhã. Ela tá toda brincalhona com o outro. Chegou o outro gato aqui. Espera ainda. Vou enganar ela com ração. Gente, eu vou aplicar nela. Eles tão comendo aqui. Eu tenho dois, né? Eu tinha três. Mas aí o outro sumiu, gente. Com certeza não veio. Deixa eu ver a caia risca agora, ó. Mas vai dar certo. Não vai dar... Não vai dar certo. Vai dar certo. Como é que pode, gente? Eu estou nervosa, já que já é a segunda vez que eu vou aplicando nela. E essa vez vai dar certo também. Em nome de Jesus. Aqui. É... A ampolinha tá bem aqui, gente. Vou tá mostrando pra vocês direitinho como é que eu faço. Então, gente. Tá aqui, ó. Tá? Você vai tá colocando aqui. Certo? Ó, já tá brincando com os papel. Vem cá. Aí você vai quebrar a cabecinha aqui, ó. Deixa eu botar essa bicha aqui. Pra você quebrar, viu? E não dar mal o produto. Quebrou, gente. Eita. Darma um pouquinho. Então, aí você vai puxar. Ela tá querendo... Ela tá querendo... Eita. Que bicho aqui foi de ferro. Foi de uma vez. Lembrando, gente, que é bom você dar uma chacoalhadinha, tá? Pronto. Você puxou. Puxou todo o líquido. Tá brincando aqui. Aí você vai... Olha, gente. Eu me peri. Vale. Foi cumprido, viu? Você bate. Pronto, gente, ó. Aí você tira todo o... Vem cá, vem. Ela tá querendo comer, gente. Olha isso, gente. Me machuquei. Tem que tomar bastante cuidado. Então, ó. Você vai... Vai subir no bichinho devagarinho, que é pra tirar o ar, viu? Pra não dar o ar dentro da bichinha. Que eu acho que isso não faz bem pro bichinho. Claro que não faz. Se não faz bem pra gente, imagina pro bichinho. Pronto. E aí, gente? Vamos lá agora. Pega pra cá, gente. Ela tá aqui comendo. Com licença, machuquei. Ela já tá cermada. Pega pra cá. Você pega a mão aqui, você pega ela, tá? Sem dó, sem piedade. Passou, passou, meu amor. Passou, passou, passou. Vem cá, meu amor. Passou. Vem cá, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, coma. Passou, passou, meu amor. Passou. Pega. Pega, amor. Passou, meu amor. Passou, passou. Passou, passou. Vamos lá, vamos lá. Passou, passou. Pega, pega, pega. Passou, pega, pega, pega. Eu não gosto, eu não gosto. Lá, quem é que gosta? Passou, passou. Vem cá, vem. Vem cá, do amor. Passou. Passou, pega, pega, pega. Coraçãozinho dela tá acelerado, gente. Tá bom, meu amor. Doei, eu vou. Pega, 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 pega. Pega, pega. E foi assim, gente. Ela tá nervosa. Calma, meu amor. Calma. Calma. Venha comer o ovinho que você tanto gosta. Então, gente. Ela vai passar ali um efeito. Vem cá. Será que ela teve a reação, viu? Então, tá bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Vocês viram como é que foi? Com certeza ela não tá buchuda, claro. Deu livre, que eu percebi direitinho. Ela não tá com os peitinhos inchados e nem nada, tá? Ali é gordura mesmo, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí sua costilha, tá bom? E tome bastante cuidado pra você não se arranhar. Porque assim, eu me furei com essa fulepinha aqui, ó. Ó, meu Deus. Tome bastante cuidado. Então, quando você for fazer esse procedimento, pegue um pano, tá bom? Pra não estar se machucando como eu me machuquei. Agora é só passar álcool, tá? Ou álcool ou vinagre, tá bom, gente? Então, um abraço aí. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau, beijos. Gente, vocês estão vendo? Ela já tá brincando ali. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí, gente, ó. Você pega e bota isso aqui dentro de uma garrafinha pet, tá, gente? Aí, gente, lembrando que antes de você descartar, tá? Você pega, coloca a tampinha, tá? Pra ninguém tá se machucando. Pega uma garrafinha dessa, ó. Tá bom? Aí você pode estar jogando fora. Ah, pega essa bichinha também e coloca tudo dentro. Cadê a outra? Tudo dentro. Tá bom? Aí você vai estar ajudando também o bichinho do gari, né? Porque ele sofre muito pegando essas coisas, né? Então, ó. Fica aí a dica aí também, tá bom, gente? Tchau. Agora sim, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.